Bom dia, bom dia ouvintes da DBC, é um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez agradeço a oportunidade, até porque essa vez realmente nós temos aí um diferencial. O nosso dia das mães desse ano, que é praticamente a primeira grande data do ano, a data em que o comércio faz suas vendas, a data em que todos nós queremos homenagear nossas mães, nós estamos também fazendo uma alteração na nossa forma de prestigiar os consumidores que compram nas lojas associadas da CISC. Nós estamos fazendo esse ano um chamado concurso cultural. O que é? É um cupom como era o anterior, só que deverá ser preenchido com uma frase criativa sobre o dia das mães. A gente, inclusive, aproveita então essa oportunidade que você está mudando, para já os consumidores que vão fazer suas compras, já nesse instante, pararem aí alguns instantes, para já criarem algumas frases que são alusivas ao dia das mães, para que quando for fazer suas compras e receber o cupom, fazerem o preenchimento. As frases serão, terão uma comissão, a associação comercial vai convocar uma comissão para fazer o julgamento e as frases, as 10 frases mais criativas receberão vale-compras de R$ 1.000 cada um. Ou seja, não será mais sorteio e sim quem tiver a frase mais criativa levará o prêmio. Exato, não será sorteio, será concurso de frases criativas. Então a gente volta a falar, consulte a internet, pare um instante para criar, vai ser uma novidade, uma inovação. E os prêmios são bastante significativos. São significativos, são vale-compras no valor de R$ 1.000 cada um, que o ganhador poderá fazer aí as suas compras no comércio. Mais uma vez, volto a falar, façam as suas compras no comércio de São Carlos e participem desse concurso cultural. Temos certeza que essa inovação vai ser muito bem-vinda. Jornal DBC Web